Já está no ar o novo site do Banco Central para o cidadão consultar eventuais valores esquecidos em bancos. A plataforma havia sido lançada em janeiro, mas ficou menos de 24 horas no ar naquela ocasião. Foram muitos acessos simultâneos e o sistema precisou passar por correções técnicas. Agora, para acessar o site Sistema Valores a Receber, o SVR, o endereço é valoresareceber.bcb.gov.br. Nesse primeiro momento, será possível apenas saber se há ou não dinheiro esquecido em contas que foram encerradas ou de restituição de cobranças indevidas. Para isso, basta informar o CPF, a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa. Se houver dinheiro, o sistema vai informar uma data para que o cidadão volte a acessar o site para conferir os valores e solicitar o resgate. Se não houver nenhum saldo, vai aparecer a mensagem informando que atualmente não há valores a receber. Fique atento para não cair em golpes. O único site para consulta e solicitação desses valores é valoresareceber.bcb.gov.br. O Banco Central alerta que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou confirmar dados pessoais. Caso receba contato telefônico ou mensagem por aplicativo e redes sociais, desconsidere. Nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. E não faça nenhum tipo de pagamento para ter acesso a esses valores. É golpe. Da Rádio 2, Milena Abreu.